Fala galera, aqui quem fala é o Lobo Lendário Estamos com mais um vídeo aqui E dessa vez a gente vai fazer uma série de Ben 10, galera Eu estou aqui com o meu primo João Isso aqui a gente vai jogar o Ben 10 2 Porque o 1 não tá funcionando Quando eu tiver o CD do 1 que esteja funcionando É, eu daí a gente grava Bora começar, João? Terra Galera Nossa Nossa, eu não lembro de te convidando Se você não gostar de te convidando Você pode sempre pôr aquele canto de sua E pôr, pôr, pôr É, 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 é É, é, tu vai ser ajudando, não, tio? Ben, pera Kevin, o que é isso? É o seu pedaço de plumber? Só depois que colocar a tradução Vai dar um pouquinho de luz Lá Um, você sabe, é valioso para a pesquisa e coisas É, bem, qualquer coisa que seja, é poderoso E perto Eu deveria ver o que é isso Ai, galera, pode esquecer de não esquecer de deixar o like e botar a gente Se você não for inscrito no canal, se inscreva Se você não for inscrito no canal É, Kevin e eu podemos ficar no carro e assistir você no tráquer E aí, como é que se transforma Ah, tá Certo Tem um cavaleiro ali Nossa, congela que eu boto fogo Vai dar choque térmico agora, né, Jão? Vai dar choque térmico agora, né, Jão? Olha aí O que? Um pedaço de fogo Um pedaço de fogo Mas será que já tem como pombar? Ainda não tem como Não Só tem esse poderzinho ainda, por enquanto Vamos lá Vamos lá Oh Desapareceu naquele lado Do Marcos É mesmo ali, ó Fazer gigante Do Rainbow Friends, né? Ah, pra lá Tem como? Eu acho Ou tem? Acho é Bora tentar, bora, bora Não tem como Vem Fala alto Alto Vou escutar Vai Boa Não Doi, doi Calma aí Não retorna não Não retorna não Deixa eu fazer o parkour Daí depois você retorna Red Que alien vermelha? Esse daqui é azul no Dautômico do Kevin Olha lá Ele tá falando Red Alien Ou Ali em vermelho que voa Esse daqui é azul É o Dautômico Dautômico Que negócio é esse, João? Que negócio? Que bagulho girando, hein? É a... É a samba A samba? Ou aquele lá dos carrinhos lá? Lembra? Não, do samba Ai 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 Algumas carnes Hum, delícia a picanha A picanha Opa O que é isso? Coletic Plumbers Beddies Não Pode retornar Vê como te ajudo? Galera, se der, hoje a gente vai fazer um vídeo de Roblox Eita, eu fiquei vermelhão, olha lá Está aparecendo chama lá do Belém Corre Nossa, eu estou batendo no velho Olha lá, olha lá, olha lá, é mesmo Ele corre igual aqueles personagens de anime Vambora Vambora Se esse bicho fosse amarelo, ia ser aquele carinha lá do Real Friends Qual? Aquele bicho que vai burlar Ah, o pássaro Você atrasa mesmo Ok, fiquei azul Fiquei azul não, fiquei ciano Tá, agora eu sou bem dez azul É um Smurf Beleza, Smurf Mas é um brunco Que é um brunco? Por que é um brunco? Não Fala alto, acho que não dá Deixa eu esperar o meu negócio aí me carregar Essa frase não deu certa não A água é verde, mano Será que é o que? O Rio Tietê? É Eu estou em São Paulo É mesmo? Fala alto, mano Fala alto, mano Fala alto, mano Se quiser um Pierre no Rio Tietê, mano Ô, bora sai, sis Seus picanhas 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 Tá, porra Joguei o Sol Para, João Mas tem como pegar Nossa, é o Omnitrix Laranja, velho Vai tentar o sentido, né? Vai Bora Eita Quatro braços Duvido de você falar isso Mostrar o vídeo pra ele Seu professor Não acredito ser disso no caso dele Conjela o gelo Comecei Não, eu não sou Eu sou Não, eu Eu soprei o gelo Você quebrou E acabei congelando de novo Tipo, instantaneamente Que que é isso, gente? Eu tenho sobre o estímulo do caminhão Não sei Opa, deu pra bater Volta aqui, volta aqui onde eu tô Ah, então eu tenho que bater Tenho que bater A história começou Eu tô em ver Esse aqui é o Ben 10 mais velho, né? Agora tem poderes de valor Minha pedra A gente já tá A gente tá da onde? Opa, tem um negócio ali Oxe Não dá pra pegar Será que ele já vai ter que derrotar os bichos? Opa Trato, triângulo, bola Vai Não sei, não sou fluente em inglês Opa Olha lá, ó Acho que ele é encanador, tá? Ai, narrador Sou narrador de futebol Divulga No meu canal de live Passa aí, então João Pezão Galera, eu vou divulgar O canal de live do João Vitor Que é Nada mais, nada menos Que João Pezão Vamos entender Ih, tem mais Tem mais Que esse negócio é pra eu esperar São três É, aqueles cavaleiros Opa, vai ter um personagem novo, hein? É, falei pra você que é um macaquinho Muda um personagem Nossa, essa coisa estranha pra caralho Ô, sabe aí Uou, só da zoia É um homem macaco Com pelo Traz-me É um homem macaco Olha pra mim Tem que correr até o trecho! Parece que o Todd pegou o rabo! É sério! Tá igualzinho! E agora? Homem bestado... Olha o que ele tá fazendo agora! Pula na pedra! Opa! Tem como escalar! Descobrindo a burrada! Olha o meu mochila! Parece uma caramba! Olha ali, olha ali! Vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá, não é? Continua aqui! Não, vem pra cá, é sério! Eu não tô confi... Oxi, oxi, meu macaco tá doido! Meu macaco tá doido! Tem alguma coisa aqui! João, por que... Por que você fez isso comigo, João? Não, João, você não fez! O que aconteceu? Aleluia! Tá, aquilo não é mesmo! Você tem a razão! Queria ver o que tinha mesmo! Pra lá... Vamos continuar! Fica balançando o bicho assim, ó! Nossa senhora! Beijo! O bicho não sobe! Vamos lá! Pula! Cê vai morrer, cara! Cê vai morrer! Cê vai morrer! Olha aí, ó! Ô, vem pra cá! Pra cá! Vem pra cá! É novo? Ele nem mostrou uma... Uma cuticínio do Life pegando ele, né? Mostrei! Cuticínio? Cuticínio? Não, não foi o tempo seguinte, não foi! Calma, calma, calma! Opa! Vou ver de quem que foi... É... Spider Monkey! Ah, eu lembro foi! O que que eu falei? Triângulo, quadrado! É novo, é novo, é novo! Tenta! Ah, não! Calma aí, vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Tem que tentar! Triângulo, quadrado... Ou é a quadratriosa? Ai, que isso! Vem pra cá! Vem pra cá! Faz nada! Não, faz sim, Jonathan! Tá? Não ganhei a cutscene! Galera, deu um problema aqui na câmera, velho! O que você quer dizer? Ele parece muito fácil para mim! Eles são todos por todas as noites! Você vê o que eles estão vestindo? Sim! Armadura! É um tipo de... Ah, João! A armadura! Acho que a gente vai ter que comprar as armaduras dele! Você viu a porta? Vi! A lei? Será que não tem que... Como que vem? Qual bem 10? Qual bem 10? Como que pega? É... O mesmo botão que você aperta pra transformar? Vai, bora! Vem! Galera, e só relembrando! Não esquece de deixar o like e botar ali pra mim! Se você não for inscrito pro canal, se inscreva-se! Vem pra cá! 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 Vem! Eu perdi! Eu não usei nada! Vai, João! Tem que ser no soquinho da Maria Anjulética! Não sei de onde tiver esse nome! Vem pra cá! Vem pra cá! Pô, João! Cê! Sei lá! Pior que a gente colocou no modo difícil, né? Aham! O que é isso aqui? O que é isso? Não sei! Oxi! Tem que pegar o de metal! É... Corretamente é o de ferro! Só queria... Tem que... Assim? Será? É... Deixei! Ah! Tem que trazer aqui! Parkour! Não sei! Opa! Virei o ferro! Agora! Eu tenho que ir lá! Oxi! Como que foi lá? Nossa senhora! Tô morrendo! Ah não! Tem como não! Ah! Tem outra caixa aqui! Pra que é essa caixa, gente? Tô tentando subir! Não sobe! Porque você tá transformado, velho! Você tá pesado! Ah! Era pra colocar aqui a caixa! Não levei aqui! Oi! Eu só tempei! Eu não consigo subir! Só você pula pra cá, ó! Tchau, João! Pô! Será que aqui tem bosta? Cadê? Que até agora eu não vi! Não! Raça absoluta! Plena consciência! Isso não! 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 20 mil zonas! Tá! Agora vai ter que procurar aquelas caixas, né? Você achou uma caixa? Não! Achei uma aqui! Não! Viu? Eu tô falando? Eu sou fluente em inglês, filho? Ô, João! É pra você subir! Não sei se você sabe! Fai! 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 Fai que negócio! Fai o Kamehameha! Aperta a bola! Boa! Pô, velho! Tô com a minha vontade de jogar Rebo Friends, verdade! B10! Não sei! Tudo isso só pra... Ah, meu Deus do céu! Tudo isso só pra abrir uma porta! Você vê! É segurança máxima! Olha o vodka aí! Não! 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 Ah! Se não vale aí! Tá muito rápido! Os cogumelinhos! Oxi! João! Sumiu! Não tinha cogumelo ali agora há pouco? Não! Fantasma! Aerobrine! 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 Tem Aerobrine no Ben 10 agora? O que que é pra fazer? O que é esse negócio de vento? É pra carro! Tem easter egg! Oxi! O que que você fez? Olha! Mano, que maneiro! Que maneiro! Que maneiro! Mano, se liga na música sinistra que tá tocando agora! Olha! Vai! Se mata! Se mata, João! Spider monkey! Que doido! Spider monkey! Uh! 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 Vem! João! Se mata! Porque eu acho que aqui é difícil! Se mata! Que boa coisa! Nossa, mano! O cara é bom no parkour! Eu nem sei se é isso não que tem pra fazer! Boa! Pode vir! Pode vir! Pode vir! A gente chegou numa caverna agora! Vamos lá! Eu acho que agora é a coisa final! Será que a gente chega mesmo? Sim! Bom, então... Vem! 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 Agora é o final mesmo! Agora sim chegou o boss! Nossa senhora! Parece a professora dragão lá do Jazz Ghost! Do Jazz Ghost, né? Nossa, galera! Olha o tamanho do bicho que a gente vai ter que lutar agora! Nossa senhora! Preparado, João? Preparado? Tá preparado? Será que a gente vai ter que lutar no bicho, não? Fala com você, João! Eu tô! Pega o de fogo, já que ele gosta de fogo! É? Dá o gostinho do seu remédio! João, vamos chegar perto do dragão! Eu acho que o fogo não vai adiantar não! Corre, corre, corre! Se ele gosta de fogo, tem que ser gelo! Vai congelar ele? Você vai ver o tamanho do... Você vai derreter! É fácil! Ah, mas se eu ficar aqui, olha! Não dá! Bugha! Ah! Confia, filho! Olha lá! Confia! Confia! Ai, meu Deus! Oxi! Não tá dando dano? Tá! Só que foi bem na hora que ataquei o poder! Ô, João! Sai da frente! Bate na mão! Bate na mão! Não sei se é pra fazer... É, vou fazer isso! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Vamos esperar! Ô, qual que é o melhor personagem pra bater na mão dele? É o de fogo! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Boa! Sai da mão dele! Nossa, sai choque? Acho que é poder! Poder! Meu Deus! Que porra é essa? João, tu viu? Mano! Mano, o bicho é forte! Ô, esse é o primeiro boss, velho! Que maneiro! Nossa! Fica longe! Calma, 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 calma! Vou ficar aqui! Nossa, o João me fudiu! Ué, o que aconteceu? Você morreu! Nossa! Nossa, eu buguei! Eu buguei muito o João, casal! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu tô furindo! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Batman, 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 Batman! Batman, né? Consegui, consegui, consegui! Bora, Fiat! Morreu, né, dragão? Caramba, grosseiro! Então... Agora, pede a desculpa, né? A peça do equipamento! Que equipamento é esse? Que eu não sei até agora, João! Acho que... Qual mini-tricks? Sem problema! Opa, ganhamos o Raya Jato! É isso, galera! Não esquece de deixar o like, bota o joinha! E se você não for inscrito no canal, se inscreva! É isso, então! Falou! 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 Falou!